E voltamos com, de novo, Caixa dos Mistérios com o final do arco aqui Não vou resumir porque se vocês quiserem, vocês veem o vídeo aí da primeira parte, tá bom? E Yasuki, antes de fazer, você fala assim, eu sou o Yasuki e você tá no Jackass aí, pula Enfim, tá bom Yasuki, você chorou aí tudo, você ganhou um dado na primeira rolagem É isso aí, nos dois testes Dois testes bem sucedidos, quer dizer, sucedidos, né? Você só precisa de um sucesso nos dois Nossa Nossa, quanta rolagem de dado? Caralho, urso, você ainda tirou cinco no segundo Caralho, urso, urso, urso Só falhou em um dado O sinal é que o maluco virou um golfinho agora, né? Não, em dois, né? Falhou em dois dados só Golfinho, golfinho Tá satisfeito agora, urso? Não, porque eu tenho mais um Então vai lá O segundo é de natação, o problema dele é isso Pô, três dados Pô, urso, você pulou Cara, veio aquele frio na espinha Você vendo toda aquela paisagem caótica Assombrada Você pulou no meio do mar E usando todas as magias Você acelerou o máximo possível Se algum adormecido tivesse visto Provavelmente teria gerado alguma desconfiança Você nadou o máximo possível pela sua vida Por tudo E você conseguiu sair da área da tempestade Rapidamente E agora? Eu cheguei para a área da tempestade Eu... Eu vejo se eu sinto ainda Se eu estou sob a influência do abismo Não, ali não Eu estou de volta no mundo normal? Eu consigo sentir isso? É, você não acabou indo para outro lugar Porque lá é uma área de influência Vamos dizer assim, né? Mas sim, você está no mundo normal Vamos usar o termo ali Eu estou confuso, Jorge Você não confunde, Jorge Tá bom Está no mundo normal, vai Você está na área fora da influência do abismo Ok Não, é que eu estava confuso Você falou que estava não sei o que Não sei o que lá Tá bom Deixa eu respirar Deixa eu respirar Você saiu da tempestade Você saiu da área de influência do abismo Daquele barqueiro Tá? Sim Agora você está, teoricamente Com as regras normais de magia E no mundo Decaído Normal, vamos dizer assim Só que no meio do mar, né? Tá Eu vou mandar uma mensagem Por exemplo, o meu mestre Que eu estou no meio do mar Socorro Me salva Muito bom Vamos fazer um retcon Do que aconteceu? Não, pode ser Tem uma pesquisa Mossa diferente lá dentro É, enfim E eu escapei Quando eles estavam No iate Foi quando eu escapei Vocês escaparam E vocês se reuniram ali Estão naquele canto Estão os magos E os vampiros ali Você achou mesmo que eu Abusei desse desafio Não, não Ficou legal Eu tive que Flexionar todos os meus Músculos de magia Para conseguir sair Tá bom É que sempre Qualquer um desafio Para os jogadores Eu sempre acho Que eu estou sendo um bunda Mesmo Cortou Eu sempre acho Que eu estou sendo um bunda Não A gente é mago E mago Acaba fazendo Esse tipo de coisa Bota o dementador Atrás dele Pega esse filho da puta Tá bom Vamos lá Vocês estão se reunidos Em Santos E agora O que vocês vão fazer? Para isso Eu vou pedir Que vocês falem As aspirações Dos personagens Primeiro os magos Nem precisa A aspiração Já estava tão preocupado Que nem precisa A aspiração Caralho Isso Tá bom Vamos começar Enquanto você pensa Então vamos Vamos para os outros Bibliotecário Estamos aqui Vamos lá Qual que são As aspirações Do bibliotecário Para essa noite Ramon A primeira Como eu esperava Um pouquinho mais De demora Era Auxiliar Reencontrar o Yazuk A segunda É ajudar A organizar O concílio Com outros profetas E a terceira É reorganizar a vida Após interferência Dos profetas Porque eu estou Fudido Eu perdi Minha biblioteca Eu não posso Trabalhar Vou ter que dar Um jeito De tudo isso Você quer as As aspirações Do Armando Também ou não? Segura aí Segura aí Segura aí Nossa Teve um cachorro Uivando aqui D10 Tá aí Vai tá on Vamos lá Quais são as aspirações Do D10 Para essa mesa De hoje O D10 está com a aspiração De ser a aliança Com o Zé Pireta Na boa vontade Tem que estar fazendo Um negócio duradour Assim até Para ele conseguir Avançar Na sessão dele Resgatar O Yaksuko Que eu acho Que já ficou obsoleto Nesses Dois minutos E descobrir algo Sobre o próximo Boss Dos magonheiros Doutra facção Já que tem que ir Atrás de outro Então a gente Tá aí Deixa eu ver Resgatar o Yantuku Ah é Vai lá Continua Né É Enfim É Atacar os profetas E descobrir Onde os profetas estão Tá bom Hassan Era pra você ter vindo Mas vamos lá Fala as três aspirações Do Hassan Danilo O Hassan Deixa eu pegar a ficha Aqui O Hassan Ah Uma era resgatar o urso Matar alguém E afetar os esquemas Do profeta Matar alguém Você já colocou Numa aventura passada O Danilo Nem faz muito tempo Ah é que não concluiu Né Então tipo Eu não cheguei a matar Eu não lembro se você Deu o ponto ou não Qualquer coisa eu mudo Tá bom Deixa aí Vamos ver os vampirinhos Vamos lá Começando com O Armando Na hora do Draco Cortou Cortou pra caralho Armando Vai lá É As aspirações do Armando São A primeira é Sabotar o Detecta A segunda é Frustrar as ambições Da Bloody Mary E o terceiro é Procurar a sinais de vida Da Mary Porque Ele tá Ele tá Sede Que o mestre dele morreu Mas ele ficou preocupado Com a criança também Que tava lá E como o mestre dele Prometeu que ia proteger a Mary Talvez ela tenha fugido Talvez ela tenha escapado Se escondido Com seus poderes de Nosferatu Vai saber Talvez você esteja colocando Dois caminhos Que você vai conseguir Fazer um Né, Armando Você sabe disso, né É A gente só tem duas horas Pra tudo isso aí É isso aí É, peraí então Ajudar os magos Atacar os magos Do mal E retomar o centro Ah, Vlad Causar dano No sistema inimigo Resgatar o mago Né, pagar a dívida Do resgate Que eu sofri Que eu recebi No caso, né E não morrer Que é uma coisa Muito importante Que o Vlad Não é Um personagem De porrada Né, então É importante sobreviver Muito bem Vênus Quero conseguir Os Magonheiros Me auxiliarem Pra tacar porrada Na maioria sangrenta Pra não deixar Nenhum Manolo Dos vampiros morrer Tô cuidando Dos meus Brods E tinha colocado Resgatar o Yasuki Também Que também Ficou obsoleto Tava focado No objetivo Que ficou Foi muito fácil De resolver Tá bom, tá bom, tá bom E no caso O Yasuki resolveu Sozinho Exatamente Isso é falta De consideração Que não ocorra Conseguiu pegar Alguma aspiração Nesse meio tempo Yasuki O bonzão Me vingar Auxiliar Com os profetas Obter mais informações Dos profetas Então tá bom Beleza Gente Vocês estão lá Em Santos O Hermes E o Vícios Foram pra São Paulo Pra tentar Armar Alguma questão De território Então vocês aí É Vamos lá O que vocês vão fazer Eu Depois de todo mundo Responder Quero Entrar em contato Com Hermes Primeiro vou ver O um do resto Pessoal É só uma coisa Antes Só pra marcar Eu ganhei uma batida Acana, né A gente já vai As batidas No final Calma aí Calma aí Segura aí Tá bom E aí Bom O bibliotecário Fala, né Acho que o nosso Próximo passo É Fazer o que a gente Se propôs a fazer E avançar Junto com os vampiros Pra destruir O sistema deles Os profetas Pega uma noite Descansar Antes O Hassan Olha pro O Yasuo E fala Seria desejado Mas não sei Se temos tempo Pra isso Então fala Então vamos Mas fica aí Descansa A gente ainda Tá no iate Relaxa Respira um pouco Eu vou dormir Você perdeu um pouco Acho que você perdeu um pouco Da noção do tempo Mas você passou Dois dias Desaparecido Ok Eu vou dormir Tá no iate Pra recuperar um ponto Que fosse vontade Seu telefone toca Armando Armando? Armando atende Armando É um dos outros Dois membros Que faltou Lá Da Ordo Draco Ah Bom Aqui é o Armando Vocês querem falar comigo? É A gente tá meio Preocupado com você Você não participou Da reunião Lá Do Da príncipe Da cidade Da cidade A príncipe Da cidade? Ah A Bloody Mary Se declarou príncipe? É Ela se declarou príncipe E ela queria Sei lá Ficou meio mal Ali Que você não apareceu Só tinha dois dragões Ali Ela perguntou Ela perguntou Muito de vocês Você e Outros dois Os outros dois Membros que não estavam É Imagino E o que vocês Disseram pra ela? Sim A gente disse Verdade Pela primeira vez A gente não sabia Ah Que bom Bom Tudo isso vai ser resolvido Essa noite Com sorte Não se preocupem com isso Você precisa de alguma ajuda Chefe? Não Continuem Cuidando dos afazeres Que eu dei pra vocês Vocês já conseguiram Limpar Organizar a nova Organizar a nova Sede da Doordo A gente tá cuidando Disso Mas Não dá pra fazer Milagres Em tão pouco tempo Não Eu entendo É um esforço Bem grande E ninguém mais Deu sinal de vida Não 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 Chefe É Já imaginava Bem Se cuidem E Eu vou Tenho algumas coisas A cuidar E até o final Dessa noite Vocês têm Vão ter sinais De vida Meu e da Catarina E do Vário Ok Aí eu desligo Isso Tá bom Beleza Continua um Aí de vocês Cara O Hassan Tá Fazendo a manutenção Das armas dele Vamos Atacar Então A série Do Detecta Vocês disseram Que O amigo Vampiro De vocês Sabe onde fica É isso Sim Ele disse Que descobriu O local Provavelmente Que fica Esse sistema Magnífico Aí eu viro Eu suponho Que o mestre Diazuki Tá com a gente Né Eu viro Pro mestre Diazuki Fala Bom Você não acha Um Grande alvo A base De poder Dos profetas Do centro Em vez Em vez Da gente Matar Uma cabeça Que pode ser Substituída Como ele vai ser A gente Sabota A base De poder Deles Que demorou Anos Para ser Construído É Acho que faz Sentido Bem Vamos lá Nesse momento Eu vou Ligar Para o Bermes Já que Deu a Confirmação Que eles Vão ajudar A gente Atacar A base Bem Conseguiu O que você Precisava Sim Foi mais fácil Do que esperava Não teve conflito Temos reforços Para atacar Já tem alguma Rota segura Conseguiu Ter avanços Por aí Vocês conseguem Chegar Até onde Aqui no centro Até onde Você está Você só tem Que liberar O mago E ir até você Não gosto Disso É a forma Mais rápida Para chegar Até você Me deem Uma hora Então Beleza Então Te ligo Daqui a uma hora E Eu olho Para o pessoal E falo Ele pediu Uma hora Provavelmente Para Achar algum lugar Mais tranquilo Para a gente Ir até ele Mas pelo visto Está tudo em ordem Para aquele lado Só atacar Bom Vamos Nos alimentar Primeiro E aí Ficar pronto Né Vocês estão Como Depende Gente Eu preciso Confessar Que eu não sei Quem é Quem que está Falando O vampiro Que falou Que estava Com o Armes O Rassan Só está mexendo No equipamento Ele está quietinho O Jorge Da Da última mesa A gente vai recuperar A vida e o power Para marcar Ela foi direto Aqui As duas mesas Direto Beleza Vocês podem esperar Alguns dias Para poder recuperar Tudo Daí fica a cargo De vocês Ah Eu estou Relativamente De boa É Só preciso De vitais Só Dois pontos De vitais E Willpower Eu tenho Estou com dois ainda É Willpower Eu não tenho Não O que o Mago precisa Para recuperar Vida e mana Tipo Rápido A vida Seria Recuperado A partir De Sei lá Tempo Mesmo Tanto Um quanto O outro Ah tá O Willpower Ainda tem Um ponto Dá para me Virar Tipo Não é O fim Da picada Está sem O Willpower Para o meu Personagem Era mais Mesmo a vida E a mana Que eu queria Saber Como podia Fazer O Piro Está em Ordem Não Não Tem O O O O O O O Beleza Passa uma Hora Vocês Conseguem Pular Para algum Lugar Através Da magia Lá Do Nosso Querido Amigo Ali O Hassan Vocês Vão Parar Num Lugar Com Um Requinte Meio De Pococó Ali Tenta Imitar Alguma Arquitetura Do Século XIX Bem Sombrio Inclusive Porque Tem Lembrar O Hermes Tanto Os Magos Quanto Vampiros Só o Hassan Que Não Tinha Encontrado Ele Antes E Ele Está No Que Parece Ser Uma Janela Bem Iluminada Ali Do Canto Eu Olho Para Hermes E Falo Ah Hermes Há Quanto Tempo Mais Do Que Eu Esperava Ele Se Vira Né Aqui Estamos Seguros Enquanto Enquanto Brincamos De Nos Reorganizar Hermes Eu consigo Identificar De alguma Forma Aqueles Corpos No Necrotério Daquele Atentado No Na Liberdade Não 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 me Preocupei Com isso Eu consegui Achar Esse Locar E Há Algumas Passagens Subterrâneas Escondidas Aqui Temos Acesso A Alguns Lugares Próximos Aqui De onde Estamos É Debaixo Do Detecta Não Qualquer Lugar Perto Detecta Não É Um Tanto Quanto Mais Novo Nesse Centro Mas É Um Lugar Com Câmeras Ou Qualquer Lugar Que Esteja Fora Dessas Paredes Tem Câmeras Minha cara Bom Então A princípio Quando Estivermos Aqui Dentro Estamos Seguros Um 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 A Interessante A gente Traportar Para Dentro Do Detector O bibliotecário tá falando, né? Você não acha que eles devem ter proteções contra isso? Se eles, bom, são profetas, né? Com foco em espaço? Bem E, bem, a gente precisaria ver o lugar, né? Eu olho pro... Eu sou ração agora, tá? Não é o Vlad, não. Eu olho pro vampiro que não vai muito com a minha cara. Bem, você deve ter alguma forma de você se locomover pra não ser detectado por câmera, certo? Será que eu e você não conseguem entrar na base deles escondido pra puxar o pessoal junto? Isso pode ser adquirido. Numa hora, vocês começam a ouvir um barulho como se alguém estivesse subindo as escadas ali perto e abre uma porta. Nessa hora, aparece o Vícios ali. Ah, isso não conseguiu. O Vlad pergunta, e aí, Vício, como você tá? Muito bom. O que você tem de novidade? Vênus, as coisas não estão muito boas, não. Eu imagino o que você tem de novidade. A Blood Memory meio que se julga agora a príncipe da cidade. Ela encontrou pouca resistência depois que detonaram o Halacé. E ela fez um festim de sangue na última noite. Na verdade, aparentemente, eu tenho um certo receio desse festim por um outro motivo. E qual seria? Eles beberam muito sangue de pessoas sem muita preocupação, vamos dizer assim. Beberam muito sangue do quê? Sem preocupação. Ah. Ah, então você acredita que possam ter infectados com Covid? Há sempre essa possibilidade. Se ela realmente tá fazendo isso, ela tá totalmente fora de si. E isso vai facilitar bastante em te derrubá-la. Quanto mais alta ela tá, ou acha que está, mais alta vai ser a queda. Eu só espero que tenha amor o suficiente pra emparedar os infectados. Só tô lá de apiadinho. O Armando, ele só vira pros outros dois e fala. Mas vocês entendem as consequências disso, né? Todas as pessoas que eles morderem a partir de agora, podem... Eles vão transmitir entre os humanos. Eles vão se tornar vetores. Não é como se já não estivesse rolando uma porra de uma pandemia. Vênus, só uma coisa. A Laceia não caiu sem lutar. O movimento cartiano perdeu muito da sua força. Cortou, cortou de novo. O que a Laceia não fez? A Laceia não caiu sem lutar. A gente perdeu muito nessa batalha. Bom, é menos reforço pra ela também, né? Infelizmente. Vamos ter que olhar por esse lado. Você ficou sabendo se alguém da Laceia sobreviveu ou conseguiu fugir? Joga um dado de sorte, o que a gente perguntou. É isso. Conseguiu de ir atrás de alguns, mas eles estão se reorganizando. Dificilmente eles vão participar de alguma coisa nesse momento. Não parece que sobreviveram muitos, mas não tenho contato deles. É isso aí. Acho que todos os classes foram destruídos. A gente vai ter que reconstruir depois. E talvez consigamos reconstruir da maneira correta, né? É melhor, né? Aproveitar pra mudar algumas coisas. Muitas coisas. O Vlad acende o cigarro. O cofú acendendo fogo aqui, porra. Tá louco? Deixa eu fumar. Nem perto de você, os outros. Esses que não divertem. Tá, estamos enrolando bastante aqui. Como vamos tocar pra frente o plano? Eu acho que a ideia do maguinho que teleporta a gente possa ser algo útil. Mas aí depende dele e do Hermes tentar pôr isso em prática. Tá, então vocês querem entrar os dois lá dentro e depois teleportar o resto do grupo pra lá? O Rassa responde. É uma ideia bem viável. Porque uma vez que eu esteja lá, é fácil de localizar vocês e puxarem. Mas é fácil também invadir. Aí o bibliotecário diz, né? Mas, Rassa, se tiver... Provavelmente eles vão ter proteções, né? Então você vai ter que achar as runas de proteção lá dentro e desfazer elas pra esse porte ser possível. Você tem alguma sugestão melhor do que bater de frente na porta e falar, chegamos? O Vícios fala, talvez eu tenha uma ideia que possa ser útil nesse sentido. Então... Um dos meus talentos é mexer com informática e coisa do tipo. Eu posso... Se eu tiver acesso, eu posso tentar hackear o sistema e conseguir alguma coisa. Não é o suficiente pra destruir permanentemente, mas a gente ganha tempo ou sei lá. Mas eu preciso até caso, se ele conseguir... Eu preciso de tempo pra descobrir, pra conseguir fazer isso. Então eu preciso de distração, vamos dizer assim. Mas o que você pretende distrair com... Enfim... O que exatamente você quer destruir? O que nós queremos destruir? Sistema inteiro de vigilância, né? Bom, eu consigo... Sobrir as câmeras por um tempo e... Enfim, talvez algum outro tipo de... Sistema de segurança que eles tenham. O que o Vício sugeriu, basicamente, é que uma distração fosse criada pra ele poder trabalhar, né? Ah... Eu não sei o quão bom ele é com informática, mas se ele conseguir adentrar uma câmera dentro do local e você conseguir ver dentro, aí o teleporte fica mais fácil, né? Mesmo com as ruínas de proteção, você tem um vínculo direto. Obviamente vai ter uma resistência, mas é mais possível. Agora... Veja, um sistema de informática desse, de vigilância tão robusto assim, ele não deve ser fácil de você adentrar, né? Mas é... Mas é pra isso que a gente está aqui. A gente vai dar um grau nele. Um grau? Ó... A gente... É simples. É... O... Deixa eu lembrar o nome. D10. D10. Você vai dar a sorte e eu uso o tempo pra gente conseguir fazer com que ele consiga atravessar mais fácil as barreiras. Parece fácil bastante. É... Bem, nada também impede de a gente estar deportado pro telhado desse local, desde que eu tenha a visão. Ah, mas... É uma parte da frente, mas... É uma alternativa. Bem, um ponto positivo pra gente é que esse local deve ter câmeras de vigilância, né? Internas, pra vigiar os próprios funcionários. Então, se o Vicious conseguir hackear isso, a gente vai poder teleportar lá pra dentro. Mas, a partir do momento que a gente se colocar, colocalizar lá pra dentro, a Thanos vai ter que estar pronta com a magia dela de interferência em câmeras. Pra gente não poder ser pego de surpresa. Não, a gente pode fazer com que ela já ponha a magia de câmeras antes na gente. E a gente faça isso depois. Último. Não é melhor? É. Então, é isso. Vocês vão melhorar as possibilidades do Vicious. A Thanos vai fazer essa... A brincadeira dela. E eu vou, bem, ficar com a minha visão ativa e... Preparando pra tentar desfazer qualquer ataque mágico. É, vamos tentar a primeira tática do Vicious. E, se não for pra frente, a gente vê a possibilidade com Hermes de adentrar lá o local e fazer um Backdoor. Bem, eu vou levar vocês dois lá pra dentro e vamos ver o que vai acontecer. Vai ser hoje à noite? Ou vocês querem esperar ainda? É, quanto mais a gente esperar, mais rápido eles vão se reorganizar. Já fazem dois dias desde o ataque e a gente não sabe quanto tempo até eles mandarem o próximo gerente do lugar. Tempo queria eu, assim como o Yasuki, mas não é um privilégio que temos. Isso foi o Hassan falando. Tá bom. Então, vamos lá, gente. Foi 30 minutos de gravação. 12h45, antes que a Beatriz no NICUP. O Hermes guia você, o Hassan e o Vicious, até um prédio que fica lá no centro da cidade. E aí você percebe onde vocês estavam. Vocês saíram bem do teatro municipal. Sabia. Sabia. Vocês saíram, tem algumas passagens teoricamente subterrâneas ali. O Hermes deu acesso e vocês conseguiram sair de boas ali e se movimentar. Vocês conseguiram andar teoricamente de boas. Você percebeu que ele fez alguma coisa sobrenatural em volta de vocês, mas, enfim, já era isso planejado. Vocês chegaram até uma parte do centro, ali perto da República, onde tem um prédio todo espelhado. O Hermes guia vocês, ele tem que estar sempre guiando vocês próximos para esse manto não desaparecer. Até dentro do local. Lá dentro, como alguém falou ali do grupo, tem câmeras para todo lado. Se não fosse o Hermes, já tinha dado merda há muito tempo atrás. Mas vocês conseguiram adentrar o lugar. Passaram-se alguns minutos, né, vocês foram investigando o lugar. E vocês perceberam assim, tem algum servidor lá no subterrâneo do prédio. Que provavelmente é onde o vício vai ter que ficar lá para hackear o lugar. Como é direto no servidor, é alguma coisa talvez que eles não esperavam, né. Enfim. Mas a segurança do prédio é em outro ponto. E isso vai dificultar talvez um pouco o plano. Enfim, a questão é, a segurança, vamos dizer, do prédio fica, vamos supor, segundo, terceiro andar. Onde o vício precisa hackear fica no subterrâneo. O que você vai fazer, Assam? Onde está o subterrâneo? Tem tantas câmeras? Ou tem câmera vigiando o local? Todo lugar. Todo lugar. Mas eu ia fazer o rolê lá, né, para vocês não serem vistos pela câmera. O Hermes está protegendo os três. Então, nesse momento, não é lá tão preocupante. A questão é o que o Danilo vai fazer. Você quer recuar? Eu vou... Depois dessa investigação? Ou você quer fazer alguma outra coisa, Assam? Eu olho para o vício. Quanto tempo para você instalar um backdoor? Para a gente ir até o telhado para eu ter um segundo ponto de pulo. Vamos lá. Vocês três sobem até o térreo. Terreo não, desculpa. Terraço. Até o terraço. E saem. Tem aquele vento noturno, típico paulistano, né? Lá em cima. Vocês conseguem ver toda aquela parte do centro, né? E tem... Enfim, isso. Tem câmera aqui também? No terraço? Vocês conseguiram achar um ponto cego, mas tem câmera no terraço, sim. Beleza. Eu quero memorizar bem esse ponto cego ali no terraço. Se precisar, é para onde eu vou... É um ponto cego que vocês precisam dar uma subidinha numa parte. Então, enfim, isso. Mas beleza, vocês subiram ali. E aí, o que você vai fazer? Deixa eu ver. Se eu deixar algum objeto meu, ele aumenta a minha simpatia com o local para fazer o teleporte? Não, mas você pode fazer a simpatia naquele objeto, né? Já fica naquele lugar. Naquele, perdão? Você pode fazer a simpatia com aquele lugar, com aquele objeto seu, né? Em vez de ser no lugar. Não, não. Eu queria deixar algo... Se tivesse um elo simpático, além da minha visão para o local. Sim, sim. Porque eu já tenho... Se você deixar, você vai usar o elo simpático daquele objeto. Beleza. Então, eu vou pegar uma munição qualquer das armas que eu ando comigo. Pode ser da minha pistola, que é menor do que a do rifle. E vou fazer um elo simpático com isso e deixar num canto escondidinho. Já é um lugar sem visão, né? Mas não é um elo tão grande assim. Não é um objeto querido por você, né? É um objeto que vai ser gasto rapidamente, né? Até o quanto mais querido, melhor. É um objeto próximo, né? Que tem uma conexão com você muito grande. Tá, então... Deixa eu ver. Fazer o seguinte. Tem que ser uma coisa mais... Nada a mim, né? É. Tá. Eu vou pegar, então... A minha dog tag... Do... Que eu era... Das forças armadas, né? Tipo, dos back-ups eu tenho uma dog tag que fica comigo. Eu vou pegar um dos... Das duas, né? Não vou tirar as duas, vou pegar uma das plaquinhas. E vou deixar lá. Uhum. Escondido. E vou olhar pro vício. Se precisa de quanto tempo pra fazer o back-door ou a gente pode voltar. Pra planejar. O que que é um back-door, Malco? Eu pergunte, Daniel. O back-door é, tipo, ele deixar um ponto de acesso fácil pra ele. Tipo... Ele foi até o servidor e instalou um ponto rápido que ele não precise de muito esforço hackeando pra acessar o sistema. É como se a pessoa, por exemplo, fizesse a cópia da chave da porta de trás da sua casa. Depende de como for a segurança lá. Eu nem imagino. Eu espero que não seja muito tempo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tentar fazer isso. Se demorar muito, eu ver que vai dar ruim e a gente sai. A gente vai voltar lá pra baixo pra ele tentar fazer... Aproveitar que tá no servidor pra ele fazer isso. Ele vai jogar o teste, só que ele pode ser pego. Fazendo isso. Tá, ele vai... Prazer mais ninguém, é isso? Vocês vão fazer isso sozinhos aí no prédio? Tá, então... Mas é que a gente não pôs o bônus meu e do... É, a gente pôs. Foi declarado isso, né? Não, vocês só falaram. Tavam planejando. Ninguém rolou dado nenhum. Mas isso aqui... Você saiu já no com o cara? A gente falou que ia fazer. Eu esperava que... Sim, a Bia declarou que ia fazer. É, vocês... O Jorge espera que as pessoas voltem agora, é isso? Tá bom, vamos lá. Vamos voltar. O que vocês vão fazer aí de bônus? O que você tem de bônus melhor pra dar pra ele? Você pode dar um... Só de super ativa pra ele. É, o Igor consegue dar aqueles bônus lá, igual... E a gente tava fazendo no ritual, né? Também. Não sei se eles têm de bônus. Pô! Com alcance? Não sei. Não precisa de alcance, eu acho. Só tocar no cara e fazer um de alcance pra dar bônus de oito. É, pelo que eu entendi, o pessoal queria dar sorte e fazer a magia da Tânus de não ver o rosto. Isso é um sorte excepcional, eu acho. Que é o que vai dar bênção, né? É isso aí. É isso. Então vai esse mesmo. Joga aí, ô. É, rola o seu clássico, basicamente. O cara dá quatro, né? Dá dois. O que, Igor? Tá meio baixo. Ele falou com os iantros da quatro. É quatro, né? Os iantros, tudo. Tá montado. O que que aconteceu? Tá montado? Não que você precise, na real, assim. Mas, beleza. Só pra facilitar o esquema. Você vai ser um clássico, vai? É isso aí. Peraí, não fala em três pessoas ao mesmo tempo. Tá, Igor. Você que tá fazendo as coisas, você jogou, né? Só fala como é que você fez isso com os iantros que você tá usando. E beleza. Igual da outra vez. Faz o cântico todo lá e chega dando um tapão na testa do cara, botando a mão, assim, na cabeça e tem que ter já dado a benção do pai. Tá bom. É meio cômico mesmo, tá ligado? Foda-se. Tá. Ele tem um de oito por três testes. Vai lá, Bia. O que que a Tânats vai fazer? Tá, é... Bom, eu preciso usar o Machine Invisibility, né? Nos dois? Você pode usar expandido em todo mundo. Ah, beleza. Pode ser, então. Porque se ele... É, se ele quiser teletransportar as pessoas lá pra dentro, né? Porque, veja, são dois... São dois lugares que a gente tem que ir. É a sala de segurança e ir lá embaixo no servidor. Então, seria bom se todo mundo tivesse. Tá bom. Vou fazer expandido, então. Ó, na escala... Tudo bem. Então, quantos alvos? É você, o Hassan, o D10, é isso? O D10, o Bibliotecário, o Yasuki, o Hermes, o Vícios, o... A Vênus, a Catarina e o Armando. São dez pessoas. São dez alvos, é menos dois, Bia, três. Eu vou usar a Força de Vontade, então. Pode jogar. E aí... E aí... Eu posso usar os iantras lá e tal, né? Descreva como é que foi esses iantras aí, pode. Tá, tem o... Eu tenho que usar algum item, era isso? Alguma coisa ou item, era só por ritual? Você pode usar os itens agora, que representam esse tipo de coisa. Ah, beleza. E vou falar na língua... Superna. Superna também. Já ganhei um prato com a língua superna. Você só precisa de um sucesso, Beatriz. Ah, só um sucesso? Tá bom. Essa magia usa quanto? É, duração, que é o principal dela. Deixa eu ver... Cadê? Não sei. É de matéria, né? Tá na página 156. 156. 156. 156. Não, é duração mesmo, Jorge. É duração. Tá, tudo bem. Então... Deixa eu ver se tem... Tá fazendo automático, né? Já gastou um pro coisa. Você tem mais um gratuito, né? Acredito que vai pra aumentar o tempo. Beleza. Então, quanto durar essa noite, tá valendo essa magia, Beatriz. Só precisa de um sucesso. Tá. Vai, Bia. Só descreva. Então vai ser... Espaço, né? Você vai só cantar, você ganha mais dois. Como você tem um redutor de menos dois, fica o teste normal. Aí você falou que gastou um pro de vontade. São mais três só, então. Tá. Então é o teste do clássico, mais três. É um clássico. Não sei se vale a pena gastar um pro de vontade nisso. Quando tem coisa que você vai precisar de forma de vontade. Vale mesmo. É, porque é só um sucesso, né? É, não vou gastar, não. Então fica mais nada, né? É o teste normal. Tá, matéria mais gnose? Não, é mais um atributo, não clássico. É, se você é um clássico, você tem um atributo junto. Qual que é o atributo? Tem. Então, vê aí. Já tem um atributo associado aí. Calma aí. Preciso pegar no livro, então. Porque eu não tenho um de três. Ou o larceny, ou o science, ou o stealth. Deve ser science, né? Você escolheu na hora que fez o clássico. Eu não escolhi, não, no caso. Coloca science, então, Beatriz. E anota aí na ficha. Calma aí. Science, larceny, ou stealth. É, pode ser science. É muito científica, satan. Science. Beleza. Então não tem bônus. Não. Sucesso. Sucesso. Boa. Um sucesso. É o que precisava. É o que precisava. Essa noite, então, vocês podem passar de boa por câmeras. Beleza. Quero fazer... Eu quero preparar uma magia específica, Jorge. Que eu vi aqui que agora é possível. O que magia que é? É uma magia de forces que chama... Tune in. Espera aí. Deixa eu ver a página aqui que ela está mesmo. É forces, forces. Não que seja o... Tune in. Tá bom, já achei. Isso. Duração, a magia, conhecimento. Eu não preciso usar... Eu consigo ouvir, né? O que estiver flutuando. Então, se alguém estiver na área falando em rádio, telefone, modem, etc. Eu entendo a linguagem. Tá bom. Então, sei lá. Se alguém avisar que a gente foi detectado, eu vou escutar isso. Beleza. E assim vai. Rapaz, você não tem o clássico, né? Não, não tem. Pra você fazer isso, já que vocês não vão esperar, você vai ter que gastar uma coisa pra fazer isso no mesmo turno. Se eu tenho que fazer isso agora, em vez de esperar uma hora fazer, eu vou fazer isso agora. Vou gastar os dois pontos de mana pra absorver o paradoxo, né? Você tem o seu... Não, pera. Teremo que ser três, né? Não, deve ser um dois. Tá. Então, eu vou usar dois. Já tirei. Tô com três pontos de mana só. Vou gastar um pouco. Calma aí, vamos ver. Vou aceitar o seu propósito. Vou aceitar o seu propósito depois. E aí... Tá bom, joga o teste de magia aí. Você vai rolar o seu paradoxo. Ok. Ah, beleza. Gnose. Mais forces. Porra, deu errado. Não funcionou. Eu tentei fazer isso, mas... Você pode repetir isso, mas vamos ver o que o resto do pessoal vai fazer. E aí, irmão? Ok. Isso aí tá acontecendo antes da gente ir pro prédio ou voltou pra cena que a gente tava lá no... O que o... Ah, peraí que eu vou fazer a minha magia no vício. Vai, faz aí. Eu vou fazer... É... Como eu chamo... Chosen the Thread. Página 187. É de tempo ou de espaço? De tempo. Que círculo que é? Que círculo que é? Eu enrolo duas vezes. Eu enrolo duas vezes. Qual que é o círculo da magia? Dois. O número de conexões simpáticas... Não, isso aqui é... Cinco? Não, é espaço. É uma com nome parecido. Trous of the Thread. Tá, tudo bem. Achei. Escolha a linha. Pode jogar. É... Vamos lá. Tempo mais vinagre. Tá bom. Só preciso de um sucesso. Sucesso... Achei que ia ser dois de novo. Não, mas por três de novo. Tá bom. Na próxima ele joga dois vezes. Tá bom. Alguém mais vai querer fazer alguma coisa? Ah, é. Tenta de novo, vai. Só que agora são três dados. Vou ter que gastar mana de novo ou não? Só se você quiser. Senão vai ser três dados. Todos os três dados que eu te dou três de mana. Pera. Então eu vou abater dois de mana pra você rolar um dado só. É isso, Jorge? Vai ser um dado normal. Tá. E você vai me dar dois de mana, né, Iazuki? Três. Três? Vai gastar três ou vai gastar dois? É... Vou gastar... Dois de mana. E já declaro que se... Que se tiver problema, eu tomo no meu padrão. Você me passou? Você me passou três, Iazuki? Puta que pariu, hein, Jorge? Eita, pô. Velho? Sério mesmo? Sério mesmo. Foi doido. Foi arrombado. Foi mesmo. Pode jogar aí, sabedoria, hein, rapaz. Três sucessos. Ô, é bom. É, tem que ser difícil. É, tem que ser difícil. Sete de dez, então. E já não teve conflito de tratar o urso? Não teve conflito, eu faço a sorte. O urso tá puto aí, não dei... Cuidado aí. Três sucessos. Três sucessos. Três sucessos. Conseguiu. Tá bom. Deixa eu só ver aqui. Paradoxo. Liberar o paradoxo. Conter o paradoxo. Se o mago decidir conter o paradoxo dentro da sua alma, o jogador contesta o teste de paradoxo volando com a sabedoria do personagem com uma parada de dados. Contestando o teste de paradoxo. Três sucessos do teste de sabedoria, cancela um sucesso do teste de paradoxo. O dado do teste do paradoxo, cancelado dessa maneira, causa um ferimento contundente e resistente no mago. Se o teste de paradoxo ainda for vencedido, não cria uma anomalia. Como acontece o paradoxo, vai divergir isso e tal. Então, beleza. Você não vai ficar com nenhuma condição. Mas já anota dois aí, contundente e persistente aí, rapaz. Ok. Doeu. Você vai me fazer rolar o Tchanio Mana ou não? Ah, depois. Depois curso me passar a mana. Mas beleza. Vou rolar primeiro aqui, então, Gnose e forças, né? É isso aí. Passar a mana não precisa do teste, mas nesse momento. Vai lá. Nesse momento. Beleza. Eu estou me divertindo aqui. Já, já foi. Desce, Céss. Porra, nada. Nada de novo. Quer tentar de novo? É, melhor desistir. Vai ser quatro dados. É bom ter essa magia, né? Seria bom, mas pelo amor de Deus. O paradoxo está ficando um absurdo. Deixa para lá, deixa para lá. Deixa para lá. O urso me canalizou a mana aqui. Beleza. Voltamos para o servidor? Quando você precisa de novo no servidor? Eles não sabem. Isso é o que a gente foi descobrir. Vai ter que descobrir lá embaixo. A questão é, enquanto ele mexe no servidor, ele pode ser descoberto. O certo é, enquanto ele estiver mexendo no servidor, ter essa distração. É, enquanto ele estiver no servidor, alguém tem que estar na segurança para impedir que seja feito um sinal para fora. Essa é a questão. A Thanos tem aquela magia que consegue ver, tipo, como se todos os lugares fossem um só. Então, talvez eu possa ir junto e ficar observando se alguém entrar na sala do servidor, eu vou conseguir, tipo, saber antes. Pelo menos não vai ser pego de surpresa. Tipo, não é muita coisa, mas, sei lá, né? Talvez melhor que nada. Mas ele pode ficar invisível também, o... Passar com medo e deixar as pessoas invisíveis. É, isso é mais... O Armando consegue entrar com pessoas invisíveis. É, eles estão com o Hermes, né? Já começa por aí, né? É. Então, mas uma parte das pessoas vão para o Hermes e eu não sei onde ele vai ficar. Se na segurança ou lá no servidor, entendeu? O Urso ou a Thanatos vai junto? Antes da gente continuar a cena do servidor? Então, só faz sentido a Thanatos ir, talvez, para usar essa magia e alguém não ter pego de surpresa. Fora isso... O Urso, você consegue fazer o teleporte com alguém? Não. Você não consegue? Não, vamos fazer o teleporte. Tá. Com o espaço 1, acho que eu também não consigo, né? É... O teleporte é isso. Quanto de espaço? Quê? Eu olho para o Armando e falo, você também fica invisível, né? Sim. Tá, a gente vai ter que ganhar tempo para o vícios. Vem com a gente, que aí um fica com o vício para deixar ele fora das câmeras e o outro vai fazer uma baguncinha comigo. Aí eu olho para o Hermes e para ele. Vocês escolhem quem vem comigo. O Hermes, ele não é bem... Eu não entendi a... Eu não vou com você, cara. Acho que você não entendeu. Então, vai ser o Armando. Então, o Hermes vai ficar com o vícios. Quem vai ficar alguém lá para proteger o vícios na sala do servidor? Vai ser o Hermes, que aí se der merda, eles fogem invisível. O Hermes não tem poder de combate. Se um mago encontrar eles lá e conseguir ver a invisibilidade dele, acabou a brincadeira. Então, eu vou... Então, acho que eu vou, porque eu consigo tentar um lado. Esse lado, o Yasuki é melhor. Então, o Yasuki vai e o Armando vai junto com o Hassan. Inicialmente está tudo bom. O servidor. Porque a gente deu um rolê pelo prédio. Não, peraí, peraí, peraí. Não, não, não. A gente ainda não deu um rolê pelo prédio, calma. A gente está planejando isso ainda. Porque a hora que a gente entrar no prédio, aí vai rolar rastreio, aí vai rolar um monte de coisa. Calma. Ah, tá. A gente ainda nem achou... Não, a gente nem achou o servidor ainda. Não foi para a sala do servidor, não foi para a sala de segurança. Nada disso ainda. Não, tudo bem. Eu entendi errado. Achei que a gente tinha voltado só para rolar as magias e ia voltar onde tinha parado. Ah, eu falo assim com... É... Com o Biotakar. Biotakar, você pode passar a sala de segurança? Que você consegue fazer com que todos os guardas lá dentro fiquem inconscientes. Vocês não sabem da sala de segurança. Se voltou, voltou tudo. Vocês ainda não... Eles não investigaram o prédio. Tá. Tá. Se houver um... Eu posso presumir, porque eu conheço segurança e eu sou... Mas isso que é o problema de voltar, gente. Porque agora fica meio difícil, né? Tá. Se houver, então... Tá. Se houver uma... A gente sabe que tem um servidor. O Hermes falou isso, né? Antes da gente entrar lá. Eu posso levar em consideração, porque não tem como não levar em consideração. Tá. Mas só pra falar, mano. Tipo, é meio fóbico. Ok. Os servidores a gente sabe que tem. Porque se não, não dá pra fazer as... Tá. Então, a divisão é... Pessoal que vai pro servidor e o pessoal que vai fazer uma distração. É essa a divisão. Sim. É... Então, você tá pedindo pra... Você tá pedindo pro bibliotecário ficar junto com as pessoas que vão causar uma distração. Sim, porque você pode desmarrar várias pessoas simultaneamente. Eu posso o quê? Eu posso desmaiar na nível 1. Eu acho que desmaiar não. Não, é nível 2. É uma magia que rola paradox. Peraí. Se a gente tiver o bonde inteiro, porque não vai todo mundo junto de uma vez. Então, sim. Vai todo mundo junto de uma vez. Mas a gente vai se separar em áreas, né? A gente tem que chamar a atenção pra uma área diferente da área do servidor. Mas se você não acha que é uma boa estratégia, você não vai. Eu só tô sugerindo isso porque você pode fazer isso. E você pode também causar dano em área com o seu fogo. O fogo teria que ser um mestre pra poder usar na hora, né? Mas eu posso usar os ventos de nível 3 na hora e isso é tranquilo. A Catarina falar bem que é melhor que fogo. Gente, a Rassan tá falando, tá? Se, eu só quero entender. A gente já vai fazer uma invasão e vai todo mundo junto e tacar o poteiro? Ou a gente vai fazer uma missão de reconhecimento pra ter maiores informações e planejar? Então, se você fizer uma missão de reconhecimento e for pego, acabou. Então, a gente já tá planejando um ataque direto. É, é um ataque com uma distração, né? O ponto principal é o vício. Mas a distração seria pra quê? Pra tirar a atenção do servidor. Não é só destruir um servidor nesse caso? Não, não é destruir. Se ele destruir o servidor e tiver um backup em algum lugar, já era. Por isso que ele vai hackear o servidor, né? Pra apagar tudo que tiver relacionado a ele. O vício fala, você quer destruir o servidor? Se tiver um backup conectado, ele entrar e apaga isso. Se você quiser destruir o servidor, por mim tudo é isso. Bom, vai ser... Destruir seria muito rápido e fácil, mas não resolveria todas as faces que ele já tem. É, também acho que destruir o servidor não... Já que estamos aqui, acho que é melhor fazer da forma mais eficiente. Então vamos hackear e desativar todos os outros servidores. Ok, então é isso que ele vai fazer. Vai ser algo mais demorado. Então quem vai na baguncinha e quem vai ficar no servidor? Bem, eu vou pra baguncinha porque se precisar fugir, eu sou a pessoa capaz de sair de forma mais eficaz. Vamos bagunçar. Eu vou junto com o Hassan pra trabalhar alguma contra magia e, se necessário, causar dano às coisas, né? Vênus e D10? Vamos pra bagunça. Não vai ajudar muito a gente... Eu, né? No caso. Tô falando pros dois já, foda-se. Tá, a Thanos vai pro servidor, a Catarina vai pra bagunça. Uma confusão nessa porra. Vênus e D10, Catarina, Hassan e Bibliotecário vão pra bagunça. Eu vou até anotar aqui no Discord pra ninguém ficar confuso e o Jorge ter uma referência. Vênus, D10, Catarina, Hassan e Bibliotecário vão pro bagunça. Aí o Iazuki, o... Como que é o nome mesmo? O Hermes e o Vícios vão pro servidor. É isso. Me parece que tem duas pessoas faltando. Quem eram? Tem o Vlad e... Quem mais tá faltando? Não, acho que tá certo. Acho que é só o Vlad. Porque o Urso só tem um personagem. Não, você conhece em cima de dez pessoas, né? A parada. Tem o Mestre e a sua. Verdade. Não sei se foi contado lá. O que era isso? Então é isso, né? Vênus, D10, Catarina... Ah, não. Tem a outra personagem da Catarina, né? Que é a Atanatos. É a Atanatos e... A Atanatos vai pro servidor. Atanatos e... Tem a Atanatos que vai pro servidor. É... Quem era o outro personagem mesmo? O Vlad, isso. O Vlad vai pra bagunça, né? Não, o Vlad não... O Vlad não... Ele não vai. É que o Vlad não tem muita serventia em nenhuma dessas situações, pra falar a real. O que o Vlad pode sugerir é... Ah, não. É tentar fazer uma distração do lado de fora do prédio. O Vlad fica e quem vai junto com a bagunça é o... Como que é o nome? É o Armando. Pra... Pra usar a invisibilidade até eles chegarem no local necessário pra... Pra fazer a baguncinha. Essa é o... É o... Essa é a questão. Enquanto o Hermes... É... Esconde quem tá indo pro servidor. O Armando esconde quem tá indo pra bagunça, né? Beleza. Essa é a divisão. Cara, o... O Vlad vai dar um rolê pela cidade. Eu vou tentar contratar a Laceia. A gente vai esquecer o Vlad agora. É o que eu posso fazer. É o meu personagem social. Vamos lá. Ok. Eu não sei como você vai... Boa sorte evitando as câmeras. É, né? Ele tá com o... Com o negócio... Ah, é verdade. É verdade. Todo mundo com o negócio. Pode crer. É que, tipo... É que, de fato, o Vlad tem uma habilidade pra ajudar na invasão. Tudo bem. É, tipo, é irrelevante. Não faz sentido. Não faz sentido. Vamos lá, vai. Tá bom. Beleza. O Hermes, então, ele vai com a Thanatos, o... O Vícios e o Yasuke. Tudo bem. Ele consegue. Vocês quatro adentram o prédio e vão procurando lá onde tá o servidor e beleza. É... Deixa eu ver uma coisa. Você tem quanto de ofuscação, Armando? Eu tenho três de ofuscação. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Um... É... É... Então, agora... Ah, agora... Você pode acertar outras pessoas, alguns rampiros ou algum sosite, mas não tem quanto... Apenas uma pessoa comum, os vampiros atacaram a gritar, a massa da som continua a descrecer Se o outro vampiro conseguir perseguir através das pistas, agora ele ganha contato Tá bom, gasta um ponto de vitai aí e vambora Vai irmão, vai o resto da turpe com você Gastei um ponto de vitai, potência de sangue mais upfiscação E um soma stealth, né? É só potência de sangue e upfiscação, é isso? Eu tenho forte vontade aqui, quero que você tá com mais forte vontade que os margens É Na verdade, peraí Estou esperando Na verdade, aqui tá dizendo que você consegue esconder uma pessoa só, né? Não entendi bem direito aqui É uma pessoa só? É, mas tudo bem, vou deixar dessa vez, vamos lá Tá bom, passou, vai Quero saber onde vocês vão causar essa confusão Tá, a gente tem que achar um lugar no prédio E aí o Hassan, que é o cara do combate, vai escolher o lugar Eu quero primeiro Eu quero dar, checar Quero, tipo, checar o prédio, né? Normal pra Eu sou um sniper, né? Então eu tenho que saber de onde eu posso dar tiro E proteger essas coisas A gente vai encontrar novamente o spot no terraço Ou vai ser mais difícil? Vocês combinaram isso? Hã? Vocês combinaram isso? Não foi combinado Não Então, tipo, falei pro pessoal que eu quero dar uma checada no prédio Além de encontrar o local da segurança, né? Onde fica o monitoramento e tudo mais Queria, tipo, dar uma checada no prédio Pra ver se acho alguns bons lugares pra eu dar tiro Já que eu posso dar tiro sem Tipo, ignorando a questão de parede com o espaço, né? Tá bom, então vocês vão ficar rodando o prédio Pra você procurar o lugar pra dar tiro, é isso? Na verdade, eu, tipo, eu ia sugerir de ir até o terraço Normalmente o terraço é um lugar que eu posso ficar parado Num lugar que é e dar um tiro pra baixo A gente tá no térreo A gente entrou pelo térreo e tem que subir até o terraço E o outro grupo tá no térreo e vai descer até o servidor É isso, né? E no caminho, vê se acha segurança Essa é a ideia Entendi Não, vamos lá É isso que vai acontecer Tá bom, vocês chegaram até o terraço E aí? Eu achei aquele spotzinho Tem segurança? Eu tenho que fazer algum check pra você Não, não tem mais nenhum spot sem... Tentou? Só tem câmera agora lá em cima Mas a câmera não te pega, né? Tá, vamos pra segurança Não vai dar pra fazer o que eu queria Joga raciocínio, mas investigação Quits Investigation Pistas entra nessa busca ou não? Não Só pra saber se eu rolo com um dado a mais Jorgis, você ouviu? Não, cara Eu tô ainda esperando que você joga o teste, cara Ele perguntou se... Entra ou não Só pra saber se vai ter um dado ou não Não Ah, aqui cortou É, aqui cortou Perdão Tá Tem algum debuff ou é dado puro? Dado puro Tá bom, vocês demoram uns 15 minutos pra achar a sala de segurança Beleza Tem alguém lá dentro? Claro A gente tem que... Mas assim, tem... Mas é uma pessoa ou mais de uma pessoa? Mas tem muita gente Você viu? Bom, mas por enquanto, pelo menos, a gente tá oculto, né? É, mas, assim Por enquanto, estamos ocultos Porque vocês estão todos me tocando, né? Esse é o mínimo necessário pra uma gente funcionar Então Eu tenho ocultismo também, né? Eu posso me ocultar Eu, Catarina, no caso Com o quê? Quanto de ocultismo você tem? Ofuscação Três Ah, ofuscação você tem? Isso, isso, isso Ah, então Você podia ter feito isso também E levar outras pessoas Daí não fica todo mundo em um É, beleza A gente tem que criar uma bagunça mesmo, né? Então, cara Eu vou... Se eu bater na porta, assim Tipo, com a mão mesmo Como se alguém quisesse Chamar alguém que tá lá dentro Desfaz a ocultação? Desfaz Porque Ou Se você tiver Ofuscado Tudo que você fizer Grito Essa coisa também vai ser ofuscada Ah, tá Então Pra fazer som Eu teria que ser da ocultação Seria essa a lógica Mas se você jogar Tipo, alguma coisa No outro canto da sala Acho que aí não se faz, né? É, aí saiu da área de ocultação Mas o negócio é o seguinte O que o Jorge tá falando é A gente não está na sala de segurança Tem uma porta Entre nós e a sala de segurança Não, eu entendi Eu só queria saber se Tipo Bater Ou Se teria alguma ação Que eu conseguiria fazer Com a porta Que eu não saísse da ocultação Essa é a ideia Aí ele falou que se eu bater Fisicamente Não faz nem som E se eu arremessar Que foi o que a Bia falou Mecanicamente Vai fazer som Ou vai acontecer a mesma coisa? Tem Vai sair o som Mas vai ser Mecanicamente o som De alguma coisa Sendo arremessada Pra uma porta Tem uma diferença, né? E se der um tiro? Não Eu acho que aí Desfaz a ocultação Porque é um ataque, né? É A ideia não seria essa Tá Eu vou querer Pegar uma bala mesmo Um projétil E eu vou Jogar na porta Pra fazer barulho Pra ver se alguém abre Você pegou uma bala Ela fez um barulhinho Assim Tipo PÁ Nenhuma reação, né? É Tá Eu vou Eu vou olhar pros demais Eu vou Meio que Fazer um sinal Pra eles ficarem Preparados E eu vou Fazer uma baguncinha Eu vou Preparar a minha arma Deixar ela no esquema Peraí Deixa eu gastar Primeiro Meu sorte superlativa Pra eu poder Ficar com Bônus Nas armas Se não Eu vou me Fuder depois Antes de começar A treta Tá Então faz a rolagem Que eu vou declarar a ação Que aí eu Provavelmente o Jorge Vou fazer a rolagem De dado dele Em reação A minha ação O bibliotecário Tá com a visão De mago ativa Viu? Só declarando Essa ponta Pro Yantra Também Aquela pontura Dois de bônus No Ramon Beleza Gastar uma força de vontade Pro bibliotecário Durante toda a cena E qualquer teste Que não seja de percepção Ou castar magia Ou coisa assim Você tem um redutor E tudo bem Igor Beleza Fez Tem fire arms E sei lá Sei lá Beleza Pronto Pode vir agora Eu vou Eu quero Abrir a porta Assim de lentamente E na primeira pessoa Que eu vejo Eu vou soltar um tiro Tô louco É mesmo É pra causar bagunça Vamos causar bagunça Nessa porra Não quero nem saber Tô de marcar Você já viu o tamanho Da sala de segurança? Não faço ideia Até abrir a porta É isso A foto que o Jorge Colocou aqui É bizarra Bicho Tem Aonde o Jorge Colocou foto? Tá no Tá no Na reportagem Que ele mandou Tá no Discord Vou postar aqui Mano Tem pelo menos 22 pessoas aí dentro Só digo isso Caralho Joga a destreza mais stealth aí Danilo Sem debuff Sem nada Tá peraí Destreza Cadê meu stealth? Stealth Cadê a página? Cadê a página? É Tem pelo menos Umas 20 pessoas É por isso que eu falei Que eu abri a porta devagar E no primeiro que eu ver Vou dar um tiro É pra dar tempo de correr Ele se afastou Pra dar um tiro Bicho Pode Pode Soltar Jorge Você tá vendo alguma coisa aí Não Não Pode jogar Destreza mais stealth Sem debuff Sem nada Um sucesso Tudo bem Ah um sucesso Você fez aqui Abrindo a porta Tá bom Beleza Você foi abrindo E aí você viu Aquele monte de pessoas Cortou Eu o que? Você abriu E viu um monte de pessoas Um monte de computadores Ali Tralha Assim Dó Liga É Legal Eu vou Eu vou Eu vou Sei lá Dar quantos tiros For possível Pra eu poder Ser correndo Antes de receber Tiro de volta Liga o escudo Eu acho que esse é padrão Já fica ativado Declarear ataque Você tem que declarar tudo Você tem que falar Cara Você tem que falar Tá bom Bom Estou ativando o escudo O melhor do Tecara está com o escudo De É um de mana Pra ativar no mesmo turno A Karina está o puta Que é Tiana dela Ela seu de mana Ativeu o escudo Cara Eu vou Eu vou Descarregar Eu vou Dar a quantidade de tiros Possíveis Em direção a quem está na sala Pra causar um Um caos Tá bom É Um caos mesmo Só que assim Já que ele saiu Pra isso O resto está em ocultação ainda Sim Ele fez essa doideira Bom sucesso Beleza Você deu um tiro Acertou alguém ali Beleza Já assustou a sala inteira Tipo Foi Pá Aliás Vamos lá E aí Vocês ouviram Ah é E aí No que eu dei o tiro Que eu assustei As pessoas Eu corri pro outro lado Tipo Pro lado oposto Da onde o pessoal estava Tipo Vocês estavam Sei lá A esquerda do corredor Eu fui pra direita Pra tipo Justamente Distrair Deixar Fazer o que quiser Lá dentro da sala De segurança Tá bom E eu vou tentar Tipo Entrar na primeira sala Que vampiro Que está aí Com você Assim Tem eu E o Armando Rolado nele Não tem ninguém Né Porque Rolado nele Não Grudado nele Não tem ninguém Porque ele saiu Da ofuscação Pra atirar as pessoas Né Ah Nessa cena tem Vênus A Catarina E o Armando É Vênus Catarina E o Armando Tá bom Pode jogar Três dados Vocês aí Tem eu Não, não E cortou Quem joga Três dados Os vampiros Um dado Cada vampiro É isso É Cada vampiro Que tiver nessa cena Joga três dados Só um estante Okatsu Com muita coisa na tela Aqui com essas fichas Três 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 Nada mal Nada mal Um sucesso Um sucesso Um sucesso Beleza Caramba Caramba Vocês três Olhar nessa cena Vocês sentiram Aquele cheiro de sangue Aquele tiro E vocês viram Tipo Mano O cara entrou Invisível Ali Na surdina E atirou Feito um verdadeiro Psicopata Ali no meio Vocês sentiram Mano O que a gente Tá aqui no meio Parece que a gente Tá no meio Daquela guerra A gente vampiro Só que Humanos Tão morrendo Tipo Sabe Tá bem estranho Isso aí A besta se movimentou Por um tempo Assim Vocês conseguiram Se manter Tem aquele negócio Que vocês não vão ganhar A aura Por enquanto Do nada Vocês ouviram Um barulho De alarme Cortou Barulho Barulho Morrendo não Caralho É O Jorge Tá criando Uma tensão Na mesa Tá ligado Por isso Ele fica Assim Silêncio Aí deixa a gente Tenso Assim Pra entrar No clima Pior é Quando Eu não sei Que o Eu não Sei Se o Jorge Cortou Ou quando O Jorge Só não Tá falando Só preparando O som Da sirene E aí O que vocês vão fazer Bom Faz sentido Né Ó Eu acho Que é bom A gente se mandar Né Vamos voltar Pro subsolo Sei lá Não A questão É que A gente tem Que manter A distração Pro cara Trabalhar lá Quanto mais tempo A gente matar Aqui em cima Mais tempo Ele tem É Veja A gente Subiu Pro subsolo A gente Subiu Pro terraço E desceu De novo Né Isso Deu um tempo Pra ele já Porque eles Desceram direto Pro subsolo Mas A gente Não sabe O que tá Acontecendo Ali Essa é a questão Eu claramente Fiz bagunça É pra Criar caos E tirar o foco Lá de baixo Essa é a ideia É que o meu Personagem não tem Escrúpulo Com a master Então é isso Vamos lá Agora para os outros O Hermes Cadê Hermes E a Subvícius E A Tânato Eles estão Descendo ali No subsolo De repente Vocês ouvem Esse alarme Enorme Caramba Mas a gente Ouviu O alarme Não tinha nem Chegado No subsolo Ainda Estão procurando Sergiu Calma O Hermes Parece que começou Vamos logo Vamos logo Você viu que Começam a aparecer Vários policiais Assim Várias seguranças De um lado Para o outro Eles conseguem Chegar no servidor Tá Como Tem Está tendo Essa confusão Aparentemente Vai ficar Mais fácil Para vocês Fazerem as coisas O Vícios Vai lá Para o fundo Do servidor E começa A mexer Nas coisas O Hermes Está com ele Para deixar ele Invisível Está com o manto Da sombra Dele E a Suke A pena O que vocês Vão fazer Vamos lá O observador A gente está Sozinho Na sala do servidor Mas ela é apertada A gente está Sozinho Na sala do servidor O que foi Eu não entendi Desculpa A gente está Sozinho Na sala do servidor Sim Quão perto do Quão perto do Hermes Eu tenho que estar Ele tem que estar Tocando Vocês Ele tem que estar Tocando Ele tem que estar Tocando Ele Com a minha mão Assim Com a espada Já preparado Com o efeito De Interromper Caso alguém Entre Eu faço Alguma ação Eu vou ficar Próxima Ao Hermes Também Se eu tocar Resolve Ou tem que ser Ele Não entendi Ele tem que tocar Tá Então eu vou ficar Próximo Dele E eu quero Usar O The Outward And Inward Ice Ah Eu também Vou estar Usando Só que Como Dot Não sei se Conseguem Fazer Bibliotecário Ah Ô Jorge E eu quero Usar Mais dois De alcance Porque Aí Eu consigo Calma aí Deixa eu ver É tá Pelo que entendi Eu consigo Observar Se alguém Abriu um portal Também Alguma coisa Assim Tá bom Joga Pra mim Um Não Tudo bem Fez Não vou precisar Do teste Bibliotecário Joga É Assassino Mais Ocultismo Não É Assassino Mais Ocultismo Três Três Peço Cara Vocês começaram A andar Pelo Pelo Prédio E você Reparou Que Alguma magia Tava sendo Feita Ali Eu tô Eu tô com Você falou Que uma magia Tá sendo Feita Isso Eu vou Usar Contra magia Você vai usar contra magia Na nossa magia Joga aí Oi Você vai usar contra magia Na nossa magia Espero que não Mas ele falou Que eu tava andando Pelo prédio E eu senti isso Então É isso que vai acontecer É Ô cacete Fechei Aqui É Mago Jotakara Então Agnose E Primordio É isso aí Caralho Nada Ainda bem Que eu tenho quase certeza Que era a nossa magia Não Não era Não era Puta merda Beleza Aconteceu alguma coisa Primeira vez Que Tá bom Eu não senti Porque eu Se fosse Despaço Eu sentia Não tá ali Não é Na área De percepção Sua Gente Vamos lá Primeiro Se não tá funcionando Eu não vejo Nada Diferente Calma Ok Então 3h43 A Beatriz Falou que É Pra não acabar Muito cedo Né Beatriz É Tecnicamente Eu sei que eu queria Terminar hoje Mas Correr Também Não vai adiantar Muita coisa Eu vou Encerrar Mas sim A gente conseguiu Tudo que a gente queria E o mundo Ticou feliz Matamos O Bolsonaro Eu paro O alarme Aqui O boss Final É o Bolsonaro Então assim Gente Eu vou parar Nessa cena Tá E A gente Continua Então na próxima Mesa Pra encerrar De vez Mesmo E a gente Para desse ponto Tá Vamos só Fazer rapidamente Aqui Os pontos Personagens Vampiros Vampiros A Agatha Não tava Armando Vamos ver as aspirações A calcofonia De dois personagens Ao mesmo tempo Tem que acabar Logo Sabotar o Detecta Vocês ainda não conseguiram Frustrar as ambições Da Blood Mary Também não Procurar sinais De vida da Mary Também não Então beleza Tá caminhando Ramon Tranquilo Vamos ver O do personagem Mago Seu E aí A gente Fala Dos pormenores Com você Do bibliotecário Também Uma batida Nossa Por causa De hoje Fechou Aqui O bibliotecário Então fica Com três pontos Experiência Por enquanto Zero batidas Três aqui Deixa eu ver Transformar A própria Não Isso aqui É Encontrar o Yasuki Beleza Todo mundo Que colocou Isso ganhou Maravilha Ajudar A organizar A organizar O concílio Contra os profetas E organizar A vida após Então ganhou Mais uma batida O que dá Três de experiência Para o bibliotecário E uma batida Ramon O que você achou De tudo isso Que rolou O buraco É sempre Mais embaixo O que você Tá achando Como encerramento Ramon Que tá Bem tenso Na verdade Que a gente Tá Se meteu Em um lugar Ali O bibliotecário Falhou Numa coisa Que ele não Tinha falhado Até agora Que é contra Magia Literalmente Tá Tá Um sentimento Tenso Tá ligado A gente Unido Com o vampiro E lutando Contra Percebeu Quão grande É A parada Do panóptico Tá um encerramento Tenso Jorge Você acha que Tá sendo uma boa Mesa O que você acha Que tem que melhorar Para a próxima Ramon Eu acho Tá sendo maneiro E literalmente Foi mostrado Assim Como Guerras Foda Em todo mundo Os cartianos Se fuderam Os magos Os profetas Tá todo mundo Se fudendo É Conflito É sempre uma merda Ok Catarina Por isso Fazem amor Pessoal Não façam guerra Exatamente A não ser Que você seja Com fascista Aí você faz Guerra mesmo Não tem amor Com fascista Não Uma batida Já normal Aqui pela mesa Você ganhou Um ponto de experiência Por causa Que era a última Ficou com dois pontos De XP Ajudar os magos Olha Vou deixar isso Para a próxima Porque ainda Está ajudando Atacar os magos Do mal Beleza Vai Você conseguiu Vai Um E retomar o centro Ainda não Então Ficou dois pontos De experiência Aqui E uma batida Para a Catarina E vamos ver A Tânato Tá bom Vê Opa Feito Vou dar uma batida Para ela Também precisava Só de uma Que circunstâncias Só que aqui Você ficou com Três pontos E vamos ver As aspirações Resgatar o Yasuki Nossa Todo mundo Ganhou nessa Atacar os profetas Beleza Atacou os profetas Descobri onde Os profetas estão É Tá Vai Beleza Beatriz Você conseguiu Ficou com mais Três batidas Fechando A Tânato Com três Experiência E três batidas O que você achou Dessa mesa Aqui de encerramento Beatriz Pô Gostei Mas acho que vai dar merda Pra alguém vai dar merda Tô sentindo isso Não sei O que você acha que falta Melhorar pra próxima Beatriz Pra melhorar o que? Pra próxima Pra próxima? A gente descobri Que o Bolsonaro Tá ligado aos profetas E eles são o boss final Faz favor Caralho Tá bom Uma hora a gente vence Pelo cansaço Jorge Nem que seja Em outra campanha Uma hora vai rolar Vemos Vamos lá Uma batida aí Pelo Pela mesa Página 3 Conseguir uma Um mago né Um maconheiro Brods Pra atacar A porrada Da Maria Sangrento É Mais ou menos Vai Vou dar essa batida Aqui Não deixar nenhum Manolo Vampireta Morrer Tá ainda em aberto Ainda não né Resgatar o Yakisuko Nossa Yakisuko Igor Meu É incrível né Você fechou com Zero de XP Mas tá Quatro batidas Agora o nome do Yasuki é Oficialmente Kisuko Caralho Vamos ver o D10 Era parecida A base dele Tava Na mesma Também É fazer aliança Não sei o que Resgatar O maluco Beleza O que faltava O D10 Com três pontos De XP Vamos ver as aspirações Agora Já dá pra comprar um carro Já dá pra comprar um carro Carro As alianças com os Vampireta Na boa vontade Beleza Conseguiu Uma coisa mais duradoura Pra gente ficar Não ser só essa Engraçado É engraçado que você repetiu Resgatar o Yakisuko É lógico Eu não ia fazer Trocadilho só uma vez Foi um bom trocadilho Tudo bem Descobri algo Sobre o próximo Boss dos Magonheiros Da outra facção Aí é outra coisa Ainda não né Não mas tudo bem Aqui você fechou com três Despeio duas batidas Igor O que você achou Aqui nessa mesa De encerramento aí Tá massa Ainda vai encerrar ainda né Ainda vai ter As porradaria bruta Tá bom O que você acha Que precisa melhorar Pra próxima O Bolsonaro No final Ai 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 Deus Vlad Pelo menos Um final alternativo Assim né Sei lá A gente termina a campanha E depois faz Alternativa em versão Do diretor Uma batida aí Por ter aparecido Beleza Vamos ver as aspirações Do Vlad É Causar dano No sistema inimigo Tá causando ainda Calma Resgatar o Mago Beleza né Conseguiu também Não morrer Melhor expiração Tá tudo bem Olha se o não morrer Você quiser deixar em aberto Para a próxima mesa Porque né Não mas aí na próxima A gente viu Que essa aí Não vai valer mais Você fechou Com quatro pontos De experiência Em três batidas Com o Vampireta Beleza Agora o Hassan Eu já te dou um spoiler Tem resgatar o Yasuke também Yaksuko 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 né Yaksuko Cadê o Hassan E o melhor é que o urso nem precisou Quer dizer O barquinho ajudou O barquinho ajudou né O urso Mas fora isso Cadê o Yasuke Vai lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo Tá bom Characid Beleza Você ganhou um ponto aí Por hoje Uma batidinha Vamos lá A batida aí Do Resgatar o urso Resgatou Parabéns Matar alguém Matou Eu não sei Matou muito É isso O urso É sim Dois profetas Ainda não Tá bom Dois batidinhas aí Pra você Fechou com três De experiência E três batidas O que você tá achando Por enquanto Danilo Cara Eu estou achando interessante A sequência dos fatos Eu quero ver Qual vai ser o desfecho Dos meus personagens Que eu estou curioso Porque nem eu mais sei O que vai acontecer com eles Eu não vou perguntar O que eu perguntei Pros outros Que eu já sei Que você vai falar Deixa o Bolsonaro Lá Na verdade Eu só queria Ter mais calma De todos eu acho Que o Danilo Não falaria Matar o Bolsonaro O que você acha Que você acha que Melhora pra próxima Então Danilo Pra próxima mesa Eu quero ver Mais causa Eu quero ver Tipo coisa caótica Tá ligado É isso Quero ver Circo pegando fogo O pessoal correndo Os magos ficando Doido E o sistema caindo É isso Beleza Um ponto Uma batida Do Yasuki Por hoje Vamos ver O que que o Yasuki Ah é Yasuki Pela aquela cena Do barco Além da pontuação Por ter aparecido Hoje Vou dar um ponto De XP E aí pra você Também Tá De interpretação Uma batida Desculpa Por interpretação Me vingar Tá A gente Estou dando O Yasuki Ah tá Me vingar Ainda não Né Auxiliar os ataques Contra os pofetas Auxiliando Eu vou dar uma batida Já por isso Aí na próxima Alguma coisa a mais Aí já não vale Mais essa Tá Obter mais Informação Dos profetas Ainda Também Vamos lá Então Obti Informação Para não ver Uma batida Por ter escapado Sozinho Calma Calma Eu dei uma batida Mais por interpretação Daquela cena Ah tá Não Víde Desculpa Deve estar cortando É um saco Isso aqui De ficar cortando Tá Mais uma batida Aqui Você fechou Com dois pontos De XP E pode anotar aí Que eu não sei onde Você tá anotando Aquela batida arcana Que você me cobrou Mais cedo Tá bom Já anotou Ou anota Anota aí A da batida arcana Não sei onde é Que você tá anotando O que você tá achando Aí da mesa De encerramento Dessa mesa De encerramento Eu só achei que é Muito mancada A gente não ter encontrado A sala Quando os caras subiram Desceram Procuraram a sala E a gente ainda não tinha Encontrado a sala Ó isso aí Eu tô com um urso Os caras subiram Desceram Mataram metade Da equipe Lá que tava na sala Mataram metade Da equipe E o cara Deu só um tiro Beatriz Pô mas Ele ainda deu um sucesso Beatriz Nem matar direito Matou Foi tipo Para Mas cubi Descer E matar Mas se ele deu um tiro E tirou metade da vida Do cara Ele matou metade da equipe Meu Deus Se tinha só um guarda Foi metade da equipe O ponto é Com o quarto com o urso Tá bom Vou conversar O que você acha Que tem que melhorar Pra próxima Então o urso Vai matar o Bolsonaro É É É É unanimidade Tá bom Então deixa pra lá Fora isso Tem o fato Que Eu acho que Tem que ter mais ações Da equipe Lá de baixo Porque você tá Negra dizendo ela Beleza Eu vou ficar Porque ela Vocês têm que estar agradecidos Que Que tava quietinho Que vocês estão fazendo As coisas assim Em perturbação Que a gente tá Criando caos em cima Mas Não Eu não vou atacar no caos Mas a gente conseguir Fazer as coisas Para que a gente consiga fugir logo É Fugir logo é importante Beleza Então Vou atender isso na próxima Então gente Essa fecha a primeira parte Do encerramento E aí E aí Na próxima mesa A gente vê O que vai acontecer Com nossos personagens principais E é isso Falou Valeu Falou E aí E aí Obrigado.